Meu Deus, eu não aguento mais o ensaio remoto. Eu não aguento mais. Cadê essa gente? Eu mandei o link no grupo? Mandei. Escreveu o link no link. Ah, aqui. Pareceu um manjão. Vamos lá. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Oi. Cheguei. Olá, Cadu. Oi. Cadu. Oi. Você está meio distante. Tem como se aproximar? Não, peraí. Eu posso dar zoom aqui. Me diz aí quando está bom. Tem. Está ótimo. Espera aí, só vou pegar uma água. Tá bom? Tá bom. Ai, gente, estou de camiseta que eu estou em casa. Eu estou de camiseta que eu estou em casa. O quê? Não, está bem. Estou dizendo, estou de camiseta que eu estou em casa. Está calou. Está calou. Está calou. Só que eu tenho que falar da água. Deu sede. E aí? Estudados? O texto? Não, não é mentira do possível, fala. Não, não é mentira do possível. Gente, eu não aguento mais ensaio remoto. Não aguento mais. Acho que ninguém no mundo aguenta mais. Qualquer ator deve estar, tipo... Olha, porque se o mundo... Acabou o mundo, eu não quero fazer teatro assim, não. Eu não quero, não. Cara, se o mundo acabar, a gente vai fazer teatro assim, eu vou ter que mudar de profissão. Se o mundo acabar, a gente não faz mais teatro, gente. Ai, ela está entendendo, não está? Ela está entendendo, não está? A gente brinca nas caldeiras do inverno ou... Amiga, amiga. A gente já está educando. Se o mundo acabar, a gente sobrevive. Enfim, gente, vamos ler. Vamos ler isso daí, que uma hora a gente monta isso. Uma hora a gente leva isso para a cena. Beleza? Partiu. Beleza, estou pronto. Eu vou tentar interferir o menos possível, tá? E no final a gente bate um papo. Tudo bem? A gente vai fazer a leitura agora? É, a gente vai fazer a leitura. Só para avisar, está tendo uma obra aqui do lado? Pode ser que vocês ouçam o barulho da obra. Ah, tem um galo aqui, né? Vocês sabem que na minha casa tem um galo. Qualquer coisa, querido. O texto fala de obra. Está rolando uma obra lá no prédio. É essa. É o maquito, o moço da maquina. Vamos lá. Vai fazer as entradas? Não, não. Vamos só dar leitura mesmo. Então tá. Tá bom. Vou conversar então, tá? Tá. Madrugada. Uma goteira cai na pia, apartamento vazio. É um martelo, sabe? Quando o mundo fecha os olhos e a boca, o ouvido vira um poço. A ausência de tudo faz o som daquela gota parecer um passo de elefante. A espessura da poeira marca o tempo da partida dos últimos moradores. 163 dias. Mas a contagem da goteira era mais recente. Segunda noite. No apartamento vizinho, a TV ligada diz que uma grande cantora vai lançar um novo álbum. Parece que é assim que se diz o novo álbum. Peraí, peraí, peraí. Peraí, galera. Desculpa. Vamos voltar do começo? Porque eu vi que vocês estavam fazendo a marcação que a gente fez no outro dia. Só que Cadu e Rodrigo, hoje vocês estão invertidos. Então vocês precisam... Tá bom. Só lembrar que tá curtido. Vamos lá. Cadu, tá aqui? Isso. Então a gente só... Sai você e entra de novo. Eu? É. Pra ver se você vai ir pro lugar certo. Deixa eu ver. Agora, Niva, é você... É, eu tenho que sair. É. Não, Rodrigo, sai você. Cada um teve a sua vez. Espera, o Rodrigo sai, volta e depois... É isso, é isso, é isso. Tá certo agora. Fluiu? Fluiu. Niva, você tá aí? Perfeito. Tá certo agora. Cadu tá aí. Cadu... É, e Niva tá aí embaixo. E a Niva tá aqui embaixo. Ih, eu tenho que dar zoom. Dar zoom de novo, Cadu. A gente vai... Peraí. A gente vai usar essa... Essas... Esses pontos, essas direções, então. É. Tá. Vamos lá? Era isso. Galera, não percam o ritmo, tá? Tá na medida, não percam o ritmo. Tá. Já tem o delay do zoom, né? A gente tá contra o delay do zoom. Então, vamos trazer o ritmo das nossas vozes. Tá bom. Ok. Vou começar, então. Madrugada. Uma goteira capia do apartamento vizinho. Era um martelo, sabe? Quando o mundo fecha os olhos e a boca, o ouvido vira um poço. A ausência de tudo faz o som daquela gota parecer um passo de elefante. A espessura da poeira marca o tempo da partida dos últimos moradores. 163 dias, mas a coragem da goteira é a mais recente. Segunda noite. No apartamento ao lado, a TV ligada diz que uma grande cantora vai lançar um novo álbum. Parece que é assim que se diz hoje em dia. Álbum. Tema? O amor. Doze canções. Nenhuma inédita. Releituras. Algumas portas além, um cachorro na janela conversa com outro cachorro numa outra janela em outro prédio. O vocabulário é repetitivo, mas ecoa. Na rua, um alarme toca. A contagem de cinco minutos parece ser de duas horas. Ou oito. O bar ainda está acordado. Copos, risadas e música triste. Paradoxo. Hoje se ri da tristeza. Ou se acostuma. E bem dali, numa cã espaçosa, está nosso homem. Parece um maestro tentando organizar todos os sons. A gota, a cantora, o cão número um, o cão número dois, o bar, o carro, o homem cantando no bar, o homem rindo no bar. Tudo foi deludadamente passado pra ele. Parece. Venceram. Aqui não há novidades ainda. Novidade é uma palavra que ele desconhece. Das duas às cinco, é um passeio pelo lençol. O sonho brinca com ele. Pica escondido. De cinco às seis assono. Mas não há tempo. É hora de levantar, João. Seis e treze. A casa. Cem metros até o banheiro. A cada dia mais longe. Pensa, João. Se olha no espelho. Observa o cabelo. Pensa no cabelo que não tem, que gostaria de ter, que poderia ter. Observa a mensagem no celular. Nada importante. Não entende por que tantas pessoas falam sobre mensagens no celular. Não escreveram personagem pra ele nesse conto de fadas. Volta ao espelho. Tinha dois anos a menos ontem. Banho, café, mojila, porta, corredor, elevador. Inspira. Bom dia, seu agenor. Diário e mecânico. A rua. Sete minutos até a estação. Um pedinte. E o pedinte pede. Ele não dá. Às vezes dá. Na fila das catracas, uma parte da sua humanidade parece se perder a cada dia. Boas, talvez. O corpo e a catraca se encontram. Velhos amigos. Na plataforma, as pessoas de sempre, os olhares de sempre. Mas não que João saiba disso. Ele só olha, não enxerga. Chega. Entra no vagão. Lembra da música do Cazuza. E, definitivamente, não é um trem pras estrelas. Cinco estações em uma caixinha. Se concentra e se manter imóvel. Muitas histórias entram e saem. João só ouve silêncio. A caminhada é de três quadras. As notícias no ouvido não ficam. A cada passo que dá pra frente, João deseja dar dois para trás. Parece que o sol me escolhe todo dia. Trabalho. O prédio é alto. Bom dia, dona Luzia. Diário e mecânico. Décimo sétimo. Pelo menos a vista salva. A gente se mostra acordada. É um labirinto. A cada esquina uma possibilidade que se perde para a pressa. João olha. Se percebe pequeno. Gosta do prédio velhado à direita. Ah, aquele mais antigo ali parece um museu. Mas ele só suspeita. Vê o restaurante comi diariamente. Ai, terça é o pior dia. Quem é que gosta de sopa de beterraba, hein? Olha o relógio. Alguns minutos ainda. Olha o parque por onde passa a caminho do trabalho. Só vê o parque pelo vidro. Sua entrada é sempre ignorada diante a caminho. Verde. Parece não fazer parte ali. Deu a hora. É hora de estar junto. Seis e quinze. Treze passos até a cozinha. O chão gelado avisa que o dia já começou. Nívia, Nívia. A sua fala falhou um pouquinho. Você pode repetir? Porque eu não entendi bem. Tá. Eu vou dar a deixa. Não deu a hora. Tá bem? Não, posso. Eu acho que é só ver o parque pelo vidro. Posso dar essa deixa. Não, ela só vai falar. É hora de levantar, João. É só isso que ela vai falar. É hora de levantar, João. Seis e quinze. Treze passos até a cozinha. O chão gelado avisa que o dia já começou. Põe o café pra fazer e lê a lista na geladeira. Mercado, farmácia, banco. É quarta-feira, então, dentista. Deveria estar na lista. Não, 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 não. Essa semana ela será na quinta. Só essa semana. Banho, café, mochila, porta corredor, elevador. Respira. Bom dia. Outro porteiro. O corpo já faz o caminho para onde precisa ir. Não é preciso nem abrir os olhos. Nem os ouvidos. Mas esses estão abertos. Encontro o barulho de uma nova obra no caminho até a estação. Na fila, pensa se é possível andar com passos ainda menores. Ah, a plataforma lotada, o vagão lotado, a rua lotada. Alguém varre a calçada, Ned. Terceiro elevador. A vista de sempre. Olha o relógio. Alguns minutos ainda. Olha o parque por onde passa. A caminho do tralho. Vê o parque pelo vidro. Verde. Parece não ter parte dali. Deu a hora. É hora de levantar, João. Seis e oito. Seis e oito? Banheiro, cozinha, espelho, banho, pé, mochila, porta corredor, elevador. Respira. Bom dia. Estação, fio, catraca, plataforma, vagão, quadros, prédio, elevador. Décimo sétimo. Vista, prédio pequeno, meu restaurante, meu parque verde. Deu a hora. Na volta pra casa, João se pergunta quando se pode seguir aguentando quando não se aguentar mais. Não é que João não ame o que ele faz. Ele nem sabe o que faz. A casa do seu dono. No seu far, no far, a TV assiste o rapaz mais uma vez dormir com o controle na mão. Pena que a vida não vem em comum. Mas a vigília não era feita só pela TV. Lá do céu, arredonda a lua, olhava o nosso homem em seu solitário sono. Não se vive uma vida sem viver. Diz em silêncio para o mundo. João acorda. Na TV é algo sobre ar no voo. Clint, um beijo. Beijo. Beijo só tem gosto de boca. Diz João para a TV. Nos passos para o quarto, pensa que já é quarta de novo. Tudo igual. Não, João está enganado. Nada mais está igual. Ele vai conhecer a palavra novidade. Ele não sabia ainda, mas a lua já escreveu a sua história. Metade da segunda quadra. Uma motocicleta subia. Um carro freia. João para. Os olhos buscam os sons. Inútil. O útil. Na ponta da outra esquina, ele vê. Verde. O parque. Sempre na sua rota, mas nunca no seu caminho. Olhe o relógio. 35 minutos. Atravessa. O que se faz em um parque? João entra sem ser como o Ciena. Criança, cão, sapo. Um sapo tem três folhas. 30 minutos. A luz é diferente. Não pode ser a mesma cidade. O que movimenta é a máquina homem. Uma eternidade dedicada ao exercício de enxergar. 25 minutos. Busca um banco. Um homem se levanta, guarda algo no bolso, sai. O banco. 20 minutos. Senta. No chão, ao lado do banco, um caderno. Uma gravura na tapa. Amarelo. Casal. Abre. Poemas. Hilda, Drummond, Neruda, Vinícius. Escritos à mão. Página por página. João, Lê. Do alto da árvore, o Bem-te-vi vê. 15 minutos. Canta o Bem-te-vi para sabiar que sabia o que estava por vir. 5 minutos. João caminha lendo. Novos amigos. João entra no parque. É quarta. Hábito. Vai até o banco, caderno na mão. Amarelo. Cora, Leninsky, Bandeira, Manuel. Us do dia. O bem-te-vi vê. A sabiá não sabe. O vento sopra o rosto de João. Sente. Sorrir. Espirra. Um lenço. Alguns minutos ainda. É hora de levantar, João. Segue o caminho. Alguém varre a calçada. Elevador sobe. Caderno ou atraso. Elevador desce. Corre. Rua, parque, banco. A sabiá canta para o Bem-te-vi. Eu sabia. João, não esquece o caderno. Tudo ali é sobre ele. Talvez, nem soubesse. Tenho certeza. Parecia que cada palavra tinha sabido dele. Mas não. Era escrita de ouro. Então ele... Então eu... Duvidava que lia, mas era ele. A quarta era do parque. A quarta era do caderno. Quarta. João entra no parque. Tem alguém no seu vão. Incômodo. Relógio. Menos minutos. O homem não se levanta. Tem espaço para você também. Pensa. Mas não gosta da ideia. Ai, mudar dói. Coragem. Segue. Dois bons dias. Bom dia. Bom dia. Senta. Espera partir do outro. Torce. Em vão. Vai para o perno. Abre. Sente o olhar do outro. Incômodo. Silêncio. João para a risa. A voz. Desculpa. Mas eu acho que esse caderno é meu. Em cima dos dois, o bem-te-vi e a sabiá assistem. A lua observava um João adormecido no sofá. A cena era de sempre. João se acostumou. Ela em sonhos. João na ausência deles. A lua esperou o sol para ele contar os seus pensamentos. Bastou só um olhar. Ele entendeu. No parque, acordou os pássaros. Precisava de ajuda. Cúmplices, talvez. A missão era nobre. Não podia ser qualquer coração. O bem-te-vi tinha um perfeito. Olhava um homem com um caderno em todas as partes. No mesmo banco. Na mesma hora. O saco também estava presente. Mais um cúmplice. Ficou na entrada e espera a chegada. O sol acordou o João antes do alarme. Ele nem desconfiava. Banheiro, cozinha, espelho, banho, café, mochila, porta, corredor, elevador. Respira. Respira. Bom dia. Estação, fila, catraca, plataforma, vagão, quadras, verde. O vento entra no ar. Encontra o homem do banco. Brinca. Um espirro. Homem distraído. Esqueci do caderno. Na rua, o motorista seguia. O reflexo do sol da manhã cegou seus olhos por um instante. Não viu o sinal aberto. Uma motocicleta passou bem perto. Ele freou. Mas foi por um instante. Mas o sol só precisava de um instante. 35 minutos. João atravessa. 30 minutos. O parque. 25 minutos. O banco. 20 minutos. O caderno. 15 minutos. O peito de João se aqueceu. 5 minutos. Estava feito. Eu esqueci aqui no outro dia. Anote os meus pensamentos nele. João olha. Vergonha. Surpresa. Calor. Não há o que dizer. É dele. João entrega o caderno. O caderno vai embora. Continua acertado. 568 palavras vêm à boca. Silêncio. É hora de levar João. Mas já não era o mesmo João. Ele não sabia. O bem te via, sabia, viram tudo acontecer. João nada via. Não via nem mesmo. O sapo contando para sua amiga águia que acabara de chegar. Que um coração gelado já não estava mais tão frio assim. Banhou-se. Cama. João sem entender. Rola. A insônia é nova. Não há gota. Não há cão. Não há carro. Não há bar. Há só João. Há só João entrando resposta para uma pergunta que a gente não exigia. Mas isso só acontece em histórias de criança? João entra no parque. Banco vazio. 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 João. Banco vazio. João. Banco vazio. Banco vazio. Ele sabe o que procura. Confia no caso. Todos os dias. Nada, não escreveram meu personagem nesse conto de fadas Estava errado Procurando outro caderno? Uma voz sorrindo, João reconhece Sorri sem olhar, não entende o riso Entende, os olhos, silêncio O parque não está mais ali, nem ele está mais ali O coração não está mais no peito O instante mais longo da sua vida Chuva De repente, cai a primeira gota Sente cada uma Chove O caderno na mão de João O guarda-chuva se abre na mão do outro Mais perto O cheiro Chove Mais perto Os pássaros protegidos Chove Mais perto Qual o seu nome? Qual o seu nome? João Carlos João Pedro Sorrisos Parece novela, né? Parece teatro Mais uma pergunta A capa do caderno O beijo De Clint Foi Foi E aí, Gabriel? Galera, olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou cair essa daqui E vou mandar outro link lá no grupo Porque se não Daqui a pouco já vai ter que parar de novo A duração do Zoom é pouquinho Tá bom? Eu já volto Tá? Tá bem Até breve Tchau Tchau